Música 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 Fui com as coisas erradas Eu gravo todas as partidas Alguém vai jogar Começou É Elder Scroll Online O que? Elder Scroll Tiração O Gitar foi massa Chama o Junior ai no Skype A foto de um peru ai Nossa que massa Olha essa porra ai Olha essa porra ai Tô cheio de problema já com a mulher Não só olha Olha as ideias Olha as ideias Música 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 Eita porra sai de mim Música 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 Tá miado, velho, tá miado, velho. Mia, red, velho, falo nada. Caralho. Tornado, sacanado, velho. Que isso, pô? Que isso, pô? Que isso, pô? Que tal porra? Ah, não, filho. Para de ver, velho. Rato, merda do caralho, vou pegar aqui. Caralho, tarifa, me dá um pau ali. Não dá um nada, velho. Eita, pô. Não fez nada, velho. Não fez nada, né? Não fez nada, não. Não fez nada aqui. Eu não sei que na bot que eu tinha o pato, que nessa jungle aí, tá foda, velho. Eita. Sai embora, só fica na torna. É sério isso que tu fez o blue aqui, né? Que blue, velho. Que blue, mano. Meu. Eu. Um doido. Vamos lá, cara. Nossa, entendeu? Eu fui pra mim, velho. Eu fui pra mim, velho. Eu fui pra mim aqui, velho. Puta na foda, chuta. Não, pô, ulti, sai do final. Eita, sai do final. Sai uma flecha do meio do mato aqui, ó. Sai, sai do final. É isso mesmo? Foi firme Olha o Rengar ai nas costas Ó, o próximo dive se reserva Ah, eu vou gastar minha unha à toa Ai, raça Eu tô pensando em derrubar sua torre e te ignorar, velho, na boa, quer ver? Rolado, pesada É que eu vou Que isso mesmo? Que isso mesmo? Crioso pra me pagar, mano Rolado Tá morta já Respeta o rato Vamos fazer a mesma parte Sai tudo, Minestra Sai tudo, Minestra Não vai sair Não vai sair Ninguém sai aqui Ah, eu tomei dois xixi da torre, né? Passar bem Passar bem Ai, eu saio aqui, velho, salvado Vai vir daqui a pouco Ó, pega esse ki Aqui, velho Nossa o olá falei o roxo falo nada aqui tá achando que eu fui de renec é hoje nunca de renec ninguém pode renec é essa última é essa última cara aquele bem visível é claro é só o coés que a esta Eu tava morta já. Tá bom, mano. Só sai, velho. Olha quem que a gente não tá salvando aqui nessa frente. Eita, opa. Ah! Agora se eu salvou, eu vou virar. Eita, porra. Eita, eita, eu tô tomando tiro raio. Eita, porra. Caralho. É nóis, velho. Agora jogou um capô. É nóis, velho. Caralho. Toma. Toma. Vida louca. Sim, o Tony ganhou um para. O Tony ganhou um para. Pio, o Power Ranger. Pega esse kite aqui, ó. Pega esse kite aqui, ó. O Tony ganhou um para, velho. Nossa. Olha aqui, ó. É sério isso? O Tony ganhou um... Muito roubado. O Tony ganhou um para, velho. Moral. Quem é que ele disse? Morri. Batiu, morri, então. O cara tava aqui, velho. E aí. O meu! O meu! Todo mais nada! Os pal etres! O meu! O meu! Aê! O meu! O meu! O meu! É! O meu! O meu! E aí Nossa que isso que é isso maluco Tem foda? Não sai Olha isso Eu não sei Eu sou Eu sou Chega aí Vamos se divertir Tô ficando na casa do caralho mano Não consigo enxergar ninguém Vixi agora é maluco Nossa Eu vi um rato passando aqui atrás Eu vi um rato passando aqui atrás Eu preciso fazer um rato É o bonde do Que isso é o bonde do double best Nossa de novo vei De novo vei De novo vei É isso vixi O Inibidon nasceu O Inibidon nasceu O Inibidon nasceu GG Vamos tirar a x1 na dor Nasceu o Inibidon? Não, tá de brincadeira Me matei lá Caraca De novo o Inibidon De nada É isso Para com isso vei Deixa eu jogar Tá ut enmido O Inibidon Cara O Inibidon